Quem mora no interior está acostumado com esse tipo de cena. Uma família ia lá, comprava um banco para colocar na praça e o nome ficava lá, gravado para todo sempre. Só que aqui em Ibiporã, isso deu uma conversa danada nos últimos dias. Você já vai entender o motivo dessa polêmica. Até pouco tempo atrás, os bancos da praça em frente à igreja matriz não eram bem assim. Eles foram pintados de branco no final do mês de junho. O problema é que a pintura encobriu os nomes gravados. A maioria de pioneiros da cidade. Aí começou a polêmica. Isso aí é coisa antiga aqui, né? Dos pioneiros, antigo aqui de Ibiporã, né? Devia haver um pouco mais de respeito com isso aí, né? Muita gente reclamou até que os funcionários da prefeitura voltaram para lixar os encostos dos bancos e devolver os nomes dos homenageados. O secretário de obras de Ibiporã diz que era só uma questão de tempo e que o planejado era mesmo deixar os letreiros à mostra. Os bancos estavam vandalizados, estavam apagados, enfim, precisava ser feito esse trabalho. Então, é um trabalho que a gente já tinha, sim, planejado. E é algo que, assim, à medida que o tempo está passando aqui, pode se ver que está ficando cada vez melhor, não pior, né? Agora faltam poucos bancos para serem arrumados. Segundo o secretário, aqueles onde só tinha publicidade vão permanecer cobertos de tinta. Para os moradores, apesar do aspecto diferente, o importante é preservar a memória da cidade. Certo é pintar ele e colocar o nome da pessoa que está doando o banco. Deixar aparecendo. É, deixar aparecendo. Está aparecendo o nome deles, né? Se eles querem que apareça o nome. Que seja assim. Que seja assim. Posso falar?